Bom dia, meu povo! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui tudo bem! Olha essa aqui que eu acabei de colher da minha horta, esse pepino, ó! Tava perdido lá, olha o tamanhão! Gente, eu acho que ele tem um meio quilo! Ou umas 300 gramas, mais ou menos, por aí! Não tenho balanço pra pesar, senão ia pesar! Mas também, gente, tá cheio de pepininho lá, mas já tá morrendo, não vai dar mais nada! Os barassos já estão secando, as folhas, aí eu levantei bem pra procurar os pepins, né? E daí achei esse aqui escondidinho lá! Ele já tá bem amareladinho, ó! Já tá passado, mas ainda dá pra fazer uma boa salada, vai dar umas duas saladas dele! Só tá eu! E assim, ó! Tá cheio de pepininho, mas os barassos já estão secos, porque agora já não é mais época de pepino, né? Que nem eu tinha falado pra vocês no outro vídeo, é a partir de novembro, entre novembro e fevereiro, tá? Aí os que eu tenho ali já estão, os pepininhos já estão secando! Não vou conseguir colher a questão lá! Mas é isso aí, ó, gente! Colhi bastante pepino, comi bastante salada, eu e a minha família, ainda dei pra vizinha ali, né? Deus abençoou a minha colheita, graças a Deus! Aí o próximo ano eu planto de novo, é isso aí, gente! Cada coisa na sua época, né? Ó, vou mostrar pra vocês, ó! Ai, olha aqui essa pitanguinha! Já comi um monte de pitanga daqui, meu povo! E olha aqui essa outra madura, ó! Depois eu já posso colher ela pra comer, ó! Que benção, né? Ó, aqui os barassos de pepino, ó! Ó, esse pepininho ali, ó! Tá vendo? Mas esses aqui, não sei se vão chegar a se vingar! Deixa eu mostrar pra vocês, ó! Ó, tudo seco, ó! Viu? Os pepinos que estão aqui, ó, já... Já não vão dar mais, ó! Ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó! Ali, ó! Tá vendo, ó? Ali, ó! Ó, já amarelou! Já tá apodrecendo! Os que estão aqui, ó! Já estão secos! Ó! Nossa, olha como estão morrendo, viu? Porque já tá acabando a época deles, ó! Aqui ainda tá verdinho, mas não vai dar! Então é isso aí, meu povo! Né? Deu bastante, agora já era! Só o ano que vem pra plantar! Ó, e a folha seco! Aqui tem mais um, ó! Vamos ver se esse aqui vai crescer mais um pouco! Vou cuidar dele! Aí a próxima vez que o marido vier, a gente já vai fazer uma limpeza aqui! Arrancar, né? E daí plantar outras coisas que são da época! Mas é isso! Ó lá, os barassos! Eu puxei pra ver se tinha pepino! Já tínhamos bastante pepino seco aqui, ó! Tá vendo? Ali, ó! Tá vendo? Já secou, ó! Ó! Então é isso, gente! Mas graças a Deus, né? Colhi bastante! Agora é a época dos tomates! Olha aí, as tomatinhas! Olha que tanto! Gente, olha só que benção! Vou colher um monte de tomate cereja! E esse tomatinho é bem caro, gente, no mercado! Uma bandejinha, olha! É carerna! Não sei porquê, né? Porque esse tomate dá igual... Igual feijão! Né? Mas o produtor sabe aqui, ó! Tá vendo? E olha aqui, gente! Ai, o tomate caiu por cima! Olha aqui! Olha aqui o tamanho do quiabo! Gente, olha isso aqui! Olha aqui! Meu senhor, eu não vi! Eu vi quando ele estava pequenininha e nem me lembrei mais de ver! Eu vim aqui ver que eu estava cuidando dos pepinos! Olha aqui! Olha o tomate, gente, ó! Eu amarrei ele ali e tem que amarrar de novo, ó! Ele caiu aqui, ó! Tem que amarrar, ó! E aí ele caiu por cima do... Aqui do quiabo também, ó! O marido vai ter que colocar um pau ali! Ó! Um pau ali, ó! Pra erguer ele! Olha só, gente! O tamanho do quiabo! E aqui tem outro! Nossa! Eu até vou colher porque ele já também... Isso aqui é duro! Vou ter que pegar o coisa lá pra cortar! Gente, que benção, né? E como eu disse, ó o matagal aí, ó! Olha a grama! As verduras estão vingando, mas o mato também! Tem uma chuvarada aqui, gente! E daí abriu o sol, a grama veio que vem, né? Isso que o filho, o Andréu ainda cortou a grama! Ali, ó! O vento derrubou o pimentão, vou ter que amarrar! Ó! E olha isso aqui! Olha esse pimentão! Que benção! Vou colher também! Olha isso aqui! Isso aqui também já dá pra colher! Agora esse outro aqui... Esse aqui tem que esperar! E esse outro já dá pra colher! Olha aqui, tem mais, ó! Olha essa! Gente, olha aqui os pimentãozinhos! Olha que amor! Carregou de pimentão! Carregou! Pimentão também não sei, meu povo! Se... Tenho que pesquisar pra ver se ele dá o ano todo! Tem a época! Eu não sei! Tem que ver! Olha as alfaces que bonitinhas estão ficando! Gente, mas elas não estão bonitas igual as outras! Aquelas primeiras que eu plantei! Elas estão vindo, ó! Mas deu uma chuva aí! E elas ficaram meio assim! Olha as tomatinhas aqui! Também, ó! Vou ter que amarrar aqui, ó! Caiu, ó! Vou ter que amarrar! Ali! Ó! Você tá vendo por cima das alfaces! É isso aí, né, pessoal! Horta, jardim, tem que estar sempre em cima! Sempre de olho! Sempre cuidando, né? Porque... É bom! É prazeroso colher! Mas dá trabalho! E tem que cuidar! Porque senão as coisas não vêm! Olha aqui que eu não tinha visto, gente! Meu senhor! Gente, esse tomate aqui não é cereja, tá? E ele nasceu aqui por conta! Olha ali! Olha ali que eu achei, gente! Ai, que lindo, né? Muito bonito! Muito maravilhoso! Ó! Agora vasculhando! É que eu vim... Só uns diazinhos que eu não vim aqui... Eu só olhei por cima, né? Que eu não vim aqui procurar as coisas no meio, já... Já tem... Já tem, né? Verdura e coisa aqui! Achei os tomates, o quiabo... Aquele pepino lá enorme... Né? Ó! Vão vendo aí, ó! Aqui, ó! Viu? Aqui a rúcula! Aqui é de marita em moxa! Que não era a ruca! A rúcula era lá! A rúcula é aqui, ó! E aqui eu acho que tá nascendo um... Pézinho de melancia, gente! Vou deixar! Esse aqui é brejinho! Arrancar com cuidado pra não arrancar as verdurinhas! E ó meu chuchu! O chuchu, gente, ele tá... Ó! Também deu uma secada aqui na sola! Igual o pepino, ó! Mas ali tem broto novo, ó! Cuidar dele agora! Esperar, ó! As gavinhas dele lá! Esperar crescer mais, ó! Daí eu amarro aqui, ó! Viu? E ó minha pitaia! Que linda, né? Gente, essa pitaia aqui se eu quiser, ó! Eu corto aqui, ó! E faço outra muda! Viu só? Mas eu não quero! Vou deixar só ela! Porque o espaço aqui não é muito grande! E ela tem que botar assim também... As estacas pra ela subir, né? Aí eu vou deixar só essa! Tá bonita! Mais tarde, quem sabe, eu planto mais uma lá! Mas vamos ver! Vamos ver primeiro! Olha aí, ó! Viu? Coisa linda! Ó! Plantei uma muda de chorão aqui! Tava lá na frente, lá na que espinha! Sabe lá na frente, eu não disse pra vocês que eu não tava gostando, que tava horroroso? Tô arrumando! Mas depois eu mostro pra vocês! Aí, ó! Viu só? Plantei o chorão aqui! Daí, olha que lindeza! Quando crescer, olha só! Vai dar uma árvore majestosa aqui, assim! E esse gramado todo lá pra frente! Daí, meus filhos, quando vêm, podem botar o carro aqui! Né? E as visitas, vai ter sombra! Aí lá o pé de goiabeira e aqui o pé de limão! Aí essa parte aqui vai ter sombra! Porque, olha lá, o sol agora de manhã, ó! Olha lá, o sol tá lindo, gente! O dia hoje tá lindo! Choveu ontem! Ontonte, quer dizer! E daí, ontem tava meio nublado! Tava um ventinho fresquinho, coisa mais boa! Mas hoje o céu, ó! Tá limpo, ó! Uma nuvem que outra, ó! Mas o sol tá pegando, ó! Vai dar praia hoje! Daí, pessoal, ó! De manhã, a sombra vem de lá pra cá! Aí, de manhã, dá pra botar os carros aqui! Ou a gente sentar, se quiser! Né? Aí vai ficar bom! E daí, lá na frente, fica livre! Olha, todo esse gramadão aí! Né? Aí vai ter sombra de todos os lados! Vai ter sombra daqui! Vai ter... Quando virar o sol, vai ter sombra daqui! Vai ter sombra lá! Aquele canteiro lá que eu tô arrumando! Limpando, porque eu disse pra vocês que tava horroroso! Tô dando uma mudada! Mas eu não comprei nada! Não tinha dinheiro! E também foi na Floricultura pra ver também o que eu queria! Não... Não tinha muita coisa! Não tinha o que eu queria plantar ali! Não achei nada! Aliás, não encontrei nada que... Me agradasse o zóio pra plantar ali! Mas eu vou deixar por enquanto! Aí, com o dia que eu tiver mais dinheiro e... E achar aquilo que eu... Idear pra botar ali! Aí eu compro! E o Tião aqui! Oi, Tião! Gente, o Andréu levou o Pimpão pra casa! Acredita? Queria porque queria levar o Pimpão! Que ele gostou do Pimpão! Aí meu marido não queria... Disse pra mim que não era pra ele levar! E ele levou! Aí agora o marido diz que quando chegar vai trazer ele de volta! Tá aí, ó! E olha só, gente! Olhando assim, tá o matagal já, né? Tá tomando conta da minha escova e a escova tá muito feia! Eu tirei uma cozinhada quando a Dinda e a Vanessa estavam aqui! Eu fiz de almoço pra nós! A Dinda fez uma cozinhada e depois eu fiz outra! Ó! E agora já estão... Agora não tem mais o que tirar aí! Só se der assim pra uma sopinha que outra! Mas não vai dar uma cozinhada boa! Tá cheio de bicho! Olha aqui, ó! Ah! Agora consegui mostrar pra vocês! Olha aqui os bichos! Estão vendo? É esses bichos aqui que comem, ó! Ó! Aqui em casa não é leso! Aqui em casa essas largatinhas aí, ó! Olha aí! Nessas aí que são as criminosas das couve! Aí o que eu vou fazer? Vou esperar o marido, vou limpar aqui, né? Aí a gente vai esperar pra ele me ajudar a limpar, ver o que nós vamos deixar, que não vão as couve! Eu vou arrancar e fazer muda de novo! Ou eu compro muda novinha lá na agropecuária! Vamos ver! Ó o espinafro! Espinafro eu não colhi nenhuma vez ainda! Eu vou ver agora! Vou colher um punhado pra fazer, que o marido gosta! Na verdade é só eu e ele que gostemos, então dá uma cozinhadinha perfeita pra nós! Então é isso, gente! Mais uma vez, mais um videozinho aí pra vocês, né? Mostrando as minhas hortas e como é que tá! O andamento, né? Porque eu gosto de, quando eu planto, daí eu mostro as colheitas, né? Gosto de colocar vocês a par, né? Que nem eu olho os vídeos, eu gosto que a pessoa fique mostrando passo a passo das coisas! E que eu sou curiosa! Daí é isso, plantei! Tem coisas que já tá morrendo, que nem os pepinos! A vagem também eu colhi muito pouco! A vagem esse ano não me deu muito, muito! Não sei se foi o pepino que abafou, mas tem um bicho lá, ó! Uma comenda só, olha aqui, ó! Olha! Mas graças a Deus, gente, não posso me queixar! Deus abençoou grandemente a minha horta! Colhi muita coisa, comi muita coisa! A primeira colheita das alfaces foi incrível! Né? Um espé de alface gigante, gostoso! Porque eles ali tão dando também, mas não tão tão grande que nem os outros! Vamos ver se eles vão crescer mais! E daí ali o mato já tomou conta, junto com as coisas, junto com os tomates, com o quiabo... E tá uma mistura aí! Aí eu vou esperar o marido! Aí ele vai cortar a grama! E vamos fazer uma limpeza aqui! E esses tomates aqui também, hein, meu povo! Como eu não tenho muito espaço, eu não vou ficar com eles tudo! Vou deixar uns três pés só e o resto eu vou arrancar! Porque olha como eles crescem, ó! Esse rastejo no chão, já amarrei! E eles caíram! Aí eu fui levantar de novo pra amarrar! Aí ele caiu assim, se encurvou, levantei e quebrou o tronco dele! Aí deixei! Tava muito pesado, ele quebrou! Mas aí vamos ver! Vou esperar o marido pra ele me ajudar, né? Que ele entende mais que eu! E aí vamos fazer uma limpeza aí! Certinho, meu povo? Até lá! Ó, gente! Colheu o quiabo lá! Olha só o tamanho! Mas ele já tá passado também, gente! Igual pepino! Não vi, me descuidei! Esse aqui tá no ponto, ó! Novinho, ó! Tá bom pra comer! Esse aqui já passou, mas vou fazer igual! Ele fica bem duro quando deixa passar! Mas tá aí, vou fazer todos eles! Que benção, né? Ó, e da minha horta, gente! Isso não tem preço! Pra mim é um prazer ir lá e colher as coisas assim! Nossa! Muito bom mesmo! Quem planta sabe o que eu tô falando! É demais! Demais de prazer! Colher as coisinhas da tua horta, que tu plantou e cuidou! Isso é mérito meu e do marido, né? Que me ajuda bastante! Ele que faz... Ele que capina! Ele que coloca terra, né? Compra as coisas! Eu planto e cuido! De nós dois, né? E em primeiro lugar, Deus, né? Que abençoa a nossa colheita! Isso aí, gente! Só tem a agradecer, né? Só a gratidão aí pelas coisas! E aí, gente!